Fala povão, vamos fazer o load aqui para continuar o gameplay do Shadow of the Colossus. Muito bem, hoje nós vamos enfrentar o segundo colosso do jogo, considerado provavelmente o colosso mais burro que tem no jogo, mas ainda assim tem alguém mais burro do que esse colosso, e é esse que vos fala, eu tenho uma enorme dificuldade para acertar o ponto fraco daquele bicho ali cara, vocês vão ver, vamos ver se eu consigo levar um pouco de sorte nesse vídeo aqui. Eu joguei o jogo todo de novo né, para me lembrar exatamente como fazer as coisas, e cara, como eu demorei para conseguir subir em cima desse bicho cara, eu vou tentar pular do agro, ou da agro, para ficar, porque em cima dela fica um pouquinho mais difícil de acertar a flechada, vocês vão ver o que eu tenho que fazer lá, aí, acho que a pé eu tenho mais chance de acertar, o problema depois vai ser subir no bicho estando a pé né, tá, essa é a primeira vez que o Wander acorda dentro do templo, depois de vencer o colosso, ele tá meio confuso né, ele tinha acabado de vencer o bicho, de repente alguma coisa certa a ele, ele acorda dentro do templo de novo, e uma estátua é destruída, é a estátua que representa o colosso. Bem, como vocês puderam ver, a dica que o bicho deu foi ótima né, tipo, já sei tudo sobre o próximo colosso, eu gosto com a dica que ele deu. Tá, o agro tá aqui, mas eu sempre gosto de descer essa escada pulando, porque por mais que o Wander seja um pivete pequeno e fraco né, cara, alguém que pula nessa altura numa escada abaixo e não se arrebenta é um milagre. Eu acho que esse aqui deve ser o único colosso que o Dormy dá uma dica lá dentro do do templo e outra dica do lado de fora, eu não me lembro se ele faz isso com o outro. muito bem, vamos só ver aqui, rapidar a direção. Cadê a espada? Tá, muito bem, tá pra lá. Antes de ir lá enfrentar o colosso, se eu subir aqui, vamos pegar mais umas frutas para fazer o upgrade, e talvez com sorte a gente encontre também o upgrade para a stamina. Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que tem uns mini templos né, deixa eu ver se para cá dá para ver um. Ah lá, dá para ver um, só que, nossa, ele já tá até meio tampado já. Você tem que estar acostumado a ver eles de longe. Aqui não tem problema porque como o agro... Olha a porta do colosso ali ó, aí ó, ali do lado direito lá embaixo. É ali que o colosso tá, mas antes da gente descer, vamos tentar fazer uns upgrades aqui. Tem uns mini templos que é para você poder salvar, né, no caminho, indo para os colosso, essas coisas. E a maioria desses templos, acho que vai ter uma cutscene aqui, pelo que eu me lembro. Deixa eu vir aqui, para já deixar o agro, a agro na direção que eu quero ir. É, essa cutscene é para mostrar que você tá pelo caminho certo e você tá chegando no colosso, né. É um indicativo de que você tá indo para a direção correta. Mas nós vamos por aqui primeiro. Porque todos aqueles templos onde você salva, tem... Todos não, né. Deve ter algum ou outro pelo mapa que não tem os famosos largatos do rabo branco. Você tem que matar eles, é uma coisa que pode demorar muito, ainda mais se for eu jogando. Você tem que matar eles com flechada, porque pelo menos com espada eu não sei se é possível matar ele não, hein. Ó, tem um ali na frente, ó. Beleza. E lá no final desse caminho, perto do final, tem uma árvore com umas frutas, né. Então a gente vai... Nós vamos passar pelos dois. Estou só dando uma olhada aqui em volta, aproveitando que o agro não vai mudar a direção. Se tiver... Tem um largato ali? Não. Deixa eu só ver aqui. Se tiver um largato aqui eu vou cortar até conseguir matar ele, porque isso é uma coisa que demora muito para fazer. Deixa eu ver se eu consigo pular em cima. Ah, a agro virou e eu não consegui acertar. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Tá, se eu quiser salvar aqui, né. Cara, eu estou achando que nem esse aqui não tem, hein. É. Porque o bicho fica correndo em volta, subindo pela parede, não é difícil ver ele. Difícil é pegar. E aqui não tem Z-Target, né, cara. Se tivesse Z-Target, esse jogo aqui seria... Eu acho que esse aqui é um dos templozinhos que não tem. É. Deixa eu ver aqui o som, peraí. Porque no... No outro vídeo, eu deixei o volume do jogo muito baixo, cara. Tá, dessa vez tá ficando um pouquinho alto. Eu tenho medo da microfonia. Indo por aquela direção ali, a gente vai por um lugar onde vai ter outro colosso, mas... Nem adianta ir lá agora, porque o colosso simplesmente não vai aparecer. Eu ia por aquela direção porque tem outro templozinho, né. Mas vamos deixar para quando chegar a hora de enfrentar o colosso. Só vamos passar aqui rapidão. Ó, se vocês quiserem ir em todos os templozinhos, pegar os largatos. Em todas as árvores, pegar as frutas antes de ir no primeiro colosso, vocês podem ir. Esse jogo te dá essa liberdade. Pelo menos, né. Vamos derrubar o... Vamos derrubar as frutas. Deixa eu ver se tem mais alguma que dá para ver daqui. Opa. Opa. Não, essa foi barbeiragem minha mesmo. Ah, peraí, peraí. Na hora que eu ia procurar em outro lugar, eu vi a outra fruta. Beleza. Vamos... Opar o nosso HP. E normalmente tem 5 a 6 frutas em cada árvore, né. Cara, sempre que eu paro de atirar o arco e flecha, o personagem... Desequipa o arco e flecha das mãos. Aí eu vou... Eu vou tentar... Segurar o arco e flecha de novo. E o Vander... O Vander acaba tentando dar um golpe com a espada. Tá, daqui não dá para ver. Cara, Essa luz dinâmica desse jogo é muito desregulada, cara. Parece o... Parece a luz dinâmica do Star Ocean do Playstation 3, cara. Só que acredite, aqui é muito mais desregulado, cara. Às vezes o cenário fica branco, cara. Você não consegue... Ver nada na frente. Principalmente quando você está indo para o deserto. Ali o negócio é ridículo. Ah, de novo. Eu só quero equipar o arco e flecha para poder olhar aqui, poder apontar para cima. Eu acho que deve ter mais frutas aqui, cara. Mas eu teria que procurar com um pouquinho mais de atenção. Deixa eu ver aqui. Perto da base da árvore. Nossa, essa árvore aqui está com muita folhagem, cara. Eu vou procurar só mais desse lado aqui. Para a gente não perder tempo demais no vídeo. Deixa eu ver. É capaz de vocês estarem vendo alguma fruta aí que eu não estou. Beleza, vamos lá. Acho que não tem mais nada de fruta aqui, né? Cadê a Agro? Tá, se você quer vir andando, eu corro até você. Não tem problema, não. Sacanagem. Muito bem, vamos corrigir lá a câmera. Lembrando que o templo é visível de qualquer lugar. O filtro de alcance e divisão do templo é infinito, né? Os jogos 3D tem isso, cara. Tem sempre um objeto que os caras programam para ser visível de qualquer lugar. Claro que isso sempre vai custar desempenho do videogame, né? Vamos continuar descendo. Apesar dessa daqui ser uma versão remasterizada, parece que eles não substituíram todas as texturas do jogo, não, cara. Porque tem algumas que estão feias, igual na versão de Play 2. Principalmente as montanhas, aquela parede branca das montanhas ali, do lado esquerdo, tá vendo? Quando você chega perto delas, por exemplo, quando você está muito longe, tem uma textura ali, que é uma textura para você ver quando está de longe. Mas quando você chega perto, deveria carregar uma textura melhor. Mas não carrega, cara. Os caras não substituíram. Então você chega perto, ali, tem outro templo lá. Ali tem outro. A gente vai pegando eles conforme for passando por esses lugares. Então, teoricamente, era para... Era para, como fala, carregar uma textura melhor quando chegasse perto, mas não carrega, velho. Ele fica aquele trem borrado, né? Mas é claro que comparado com a versão de Play 2, só de estar com resolução mais alta, né? Tá, ainda bem que a Agro ignora a maioria dos buracos, né? Tem alguns montinhos que ela até cai, né? Mas a maioria não. Estava dando uma montada aqui para suar o nariz. Cara, esse frio foi terrível, hein, cara? Eu não me recuperei totalmente até agora. Eu vou ficar com o Arc e Flecha aqui na mão? Apesar de que é bem capaz de que o Wander vai desequipar isso sem eu mandar, né? Mas qualquer coisa a gente tem que deixar ele já, porque é a arma que nós vamos precisar no início do combate. Caramba, velho. Que isso. É incrível a mudança de ambição. Ó, olha a luz ali, ó. Aquela luz ali é de eu ter vencido o primeiro colosso. Então você meio que tem uma noção da localização deles, né? Vamos lá, já estou na parte de baixo do buraco. Cadê a porta? Tá ali. Cara, dá um medo, cara. Porque você é obrigado a chegar bem perto da... Da porta do colosso. Para começar a batalha, velho. Olha só. Freia. Nossa, ainda bem que eu freiei bem na hora, porque... Caramba. Eita aí, o segundo colosso do jogo. Quadratus. Segundo o lar dos games, esses nomes foram dados pelos próprios fãs, né? Esses nomes não são citados no... No jogo. Então, de certa forma, teria que ser criados os apelidos para eles, né? Tá, deixa eu... Atrair ele pra cá. Dar uma paradinha aqui. Freia. Agro. Beleza. Vamos virar. Tenta passar. Lembrando que segurando o L1, você... Ele vai fazer o ataque dele? Não, ele só está virando. Deixa eu pular aqui pra ver se eu consigo acertar agora. Consegui? Consegui. Deixa eu ver se eu consigo subir nele. Onde que é o lugar certo? Aqui. Sobe. Beleza, conseguimos subir em cima do colosso. Não demorei tanto até. Só que... Minha estâmina está acabando. Sobe, meu filho. Tá. E aí, cara. Eu vou subir numa estrutura dele aqui. Vamos, Wander. Isso. Vai pra parte de cima. Pra recuperar um pouco de estâmina. Note que o Wander está... Ele está capotando mesmo. O bicho nem se mexendo direito, cara. É a física doida do jogo. Já vamos equipar logo a espada. Porque aí o ponto fraco do colosso vai aparecer quando a gente chegar lá. Oh, oh, oh. Tá, vamos. Cara, pra onde que o Wander está indo, cara? Eu estou tentando posicionar em cima do ponto fraco. Olha o tanto de estâmina que eu já perdi, cara. Ah, o bicho não deixou fazer. Pelo menos eu já estou posicionado no lugar certo. Pera aí, eu consigo ficar em pé bem aqui? Não. Volta, volta, volta. Porque eu já estou perdendo muito estâmina. Se o Wander meio que se desequilibrar... E começar a ir na direção pra fora do... Do colosso, né? Não esquenta não. É só você segurar o R. Que dá tempo... Que ele meio que se agarra magicamente, cara. É difícil, cara. Cair de cima do bicho. Quando você está em um lugar que tem muitos pontos pra acertar. Beleza. Cara, às vezes você consegue achar um ponto no colosso... Que... Mesmo ele se mexendo, você consegue dar uma espadada a mais, velho. Os mais viciados conseguem. Vamos. Isso. Claro que... Ah, sumiu o ponto fraco. Muito bem. Vamos esperar ele parar de balançar. Se eu não estiver enganado, está nas costas. Nas costas não. Está lá atrás, né? No traseiro do quadrado. A câmera, como sempre, né? Ela ajuda bastante. Trocando o ângulo o tempo todo. Sozinha. Ai, caramba. Ó. Ó, ó. O Wander não está me ajudando aqui. Cara, aí não é um bom lugar pra você se segurar, cara. Cara, na vida real já tinha sido esmagado. Os ossos do bicho se mexendo, velho. Tá, vamos. Ih, já está até brilhando. Deixa eu descer aqui. Ah, ele balançou. Ó, caramba. O bicho. Ele não está dando tempo nem de eu começar a carregar a espada. Ah, tá. Mas aqui ele deixa a gente fazer combo, né? Pelo menos. Beleza. É, se a gente continuar nesse ritmo, já vamos vencer. Beleza, só mais uma. Muito bem. Ótimo. É, normalmente eu solto o botão, né? Eu quero ver o Wander caindo, mas... A imagem já está pegando quadrados de frente, né? Então fica meio difícil. Deixa eu ver se dá pra dar tempo de sair correndo aqui. Vamos correr, vamos correr. Como se fosse dar tempo de ir pra algum lugar, né? Caramba. Muito bem. Mais um Colosso vencido. E eu já vou ficando por aqui, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de dar uma passadinha lá na minha fanpage de desejos do quietinho, hein? O link está aí na descrição. Valeu, povão. Fui. 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 Obrigado.